Boa tarde, boa tarde, boa tarde para nós que acabamos de chegar na cidade mais cosmopolita da América Latina, a Nova York do Brasil, uma cidade que mixa arte, cultura, entretenimento, música, culinária, que carrega um pouquinho de cada parte do Brasil, quiçá do mundo. Já sabe onde a gente chegou? Chegamos em São Paulo e por isso apertem os cintos, se inscrevam no canal, deixem um likezinho aqui no vídeo e vamos simbora conhecer um pouquinho mais a terra da garoa. Simbora, São Paulo, seja bem-vindo ao canal! São Paulo é aquele lugar que recebe tudo de primeira, sempre de primeira, todas as exposições, todas as pré-estreias importantes acontecem nessa cidade e hoje eu vou visitar uma delas. Essa exposição temporária comemora os 80 anos do Homem-Morcego. Vamos simbora? Vamos conhecer um pouquinho mais do Batman de Gotham City? Simbora! E eu tô dentro da moção Rain, meu Deus! A exposição é total interativa, a gente pode já tocar no cenário, esbilhota a cada espacinho disso, atender telefonema, mexer nas coisas do Batman e eu tô apenas surtando. Olha aí, olha os gibis, cara! Olha que lindo! Década de 80! Professor, mentor, parceiro, mas nunca um pai. Tá bom! É claro, patrão Bruce, é claro! Que massa! Meu Deus! Olha o batimóvel! Olha o batimóvel! Ah, brinca comigo, brinca comigo, olha aí! Agora eu te controlo tudo, já era, acabou! Agora chegamos! O beco do batimóvel é referência pro grafite paulistano há mais de 30 anos. Reza a lenda que nos anos 80, uma dessas paredes apareceu do dia pra noite com o desenho do Batman. E daí surgiu o nome. Desde então as paredes do beco viraram telas pros artistas urbanos pintarem e exporem suas artes. E são demais, eu tô apaixonado, várias cores, várias mensagens, várias coisas iradas, além da feirinha que tá rolando esse final de semana. Todo final de semana rola a feirinha, de tudo que vocês possam imaginar, eu tô aqui pirando. Eita, beco do Batman, arte paulistana. E aí você acha uma feira de prato, eu já vou deixar tudo aqui, olha aí, vou deixar todo meu dinheiro aqui, cara, o dinheiro que eu nem tenho. Fala aí, tá caro? Não, tá barato. Tá barato? Olha lá, vocês estão todo final de semana aqui ou só hoje? Todo final de semana. Todo final de semana, então tem feira da prato aqui. Eita, aí, quanta coisa. Olha, esse tal de beco do Batman é uma perdição, tá? Já comprei aqui, aí, ó, um Ares e uma baleinha que tá guardada. E agora eu vou tomar sorvete. Sorvete de quê, cara? Que vamos tomar aí? De açaí. De açaí, ó. Do que que você tem? De chocolate, planta, cheesecake, manga, morango. Eita, é muita coisa, é muita coisa. Eu não vou sair daqui nunca, eu já vi já. Vou ficar perdido por aqui. Eita, é muita coisa, é muita coisa. Vandog, Fida Rua, The Beagles, Dog Marlin, Hairy Dog, Ah, que demais. Aí tô aqui na Paulista encontrando essa lindeza, que é a Letícia. Letícia, explica pra gente o que que você faz e como a gente pode te ajudar. Eu me chamo Letícia, como ele falou. A gente chama Alimentando a Esperança. É um projeto social que faz teatro educativo nas favelas aqui em São Paulo. Como a gente se apresenta dentro de favelas, a gente veio pras ruas. O dinheiro que a gente consegue arrecadar fazendo essa palhaçada, a gente dá um incêndio básico. A gente dá um incêndio básico. A gente dá um incêndio básico. Facebook, se vocês puderem nos ajudar, dá um like, chama a gente, vamos fazer uma família feliz. A gente pode fazer doação pelo Facebook, Instagram ou como a gente faz? Pode, a gente não aceita doação em dinheiro pela página. A gente só aceita doação da cesta básica e alimentos. Ah, legal, legal. Pô, páscoa usados, a gente aceita tudo. Vamos fazer o bem. Tá bom, gente? Prazer, obrigada. Obrigada, lindeza. E ela quer uma vaga na novela. Alô, produtores Gelenco. Leva esse tesouro. Ó, ótima experiência, se eu vou ser bem grito. Parabéns, obrigado, obrigado, viu? Vamos começar nossas visitas aqui pela terra da Garou e eu tô com ninguém mais, ninguém menos, que é a Ivone, que vai nos apresentar. O que você vai nos apresentar hoje? O antigo Banco de São Paulo. Minha gente, olha isso. Só estamos na entrada, tá? Estão preparados? Você tá preparada para me apresentar o Banco? Lógico, será um prazer. Vamos embora. Vamos começar nossa visita pelo Banco de São Paulo? É aqui que eu vou depositar meu dinheirinho, será? Matei a charada? Depósito noturno. Banco, 24 horas. Mas a gente vai rever esse assunto lá embaixo. Que massa, irmão. E a primeira porta giratória funciona. Você não quer testar ela? Vamos. Tem que fazer a força. Vamos lá, vamos lá. Que peso. E cá entramos. Meu Deus, que pesada. Por que ela é pesada assim? Porque não existe verba de manutenção. Então, a gente tem que falar bastante disso para que criem um jeito de a gente conservar os nossos... É possível das pessoas que vêm visitar doar para poder... Até agora, ninguém nos falou, não, eu quero doar. Eu quero ajudar. Muitos clientes envolvem o Banco de São Paulo, inclusive que existem fantasmas por aqui. Porque o Banco já serviu de rota de fuga e também porque muita gente já morreu aqui. Imagina. Um banco formado na época da máfia, onde as pessoas vinham aqui, depositavam o seu dinheiro, faziam tudo o que tinham para fazer. E quem não pagava, o que que acontecia? Perdi a cabeça. Então, imagina a quantidade de coisa que não aconteceu dentro desse banco. Vamos sentir alguma coisa? Será que a gente vai presenciar alguma coisa? Eu adoraria, vou mandar aqui para o canal e a gente ir pá, postando aqui. Coisa linda. Explica para a gente onde estamos indo agora, Ivone. Nós vamos descer para entrar no maior cofre da América Latina. É simplesmente exuberante, todo em bronze. Eita. Criado por quem? Paulo Panzer, o inventor dos tanques nazistas alemães. Eita, meu Deus. Olha quanta energia tem nesse banco, minha gente. E lá vamos nós. Vamos. Aqui o nosso dinheiro, minha gente. Que coisa mais linda. Quantos anos tem essas cédulas? 50 mil cruzeiros. Que massa. 10 mil cruzeiros. 5 mil cruzeiros. Esse é o mais parecido com o que é hoje. E ela é artista, minha gente. Ela fez esse quadro. Ela é poetisa. Ela é arquiteta. Ela é atriz. Oh, meu Deus. Que presente te ter aqui na minha visita, hein? De verdade. Coisa linda. Esse também é seu? Sim. Olha aí. Que massa. Onde a rede TV, a rota de fuga é aqui. A médium falou que atrás desse armário, uma sala muito estranha, onde tem um patamar, escada e outro patamar concretado. Vai até lá ver se você encontra os fantasmas. Eita. Que energia pesada. O que aconteceu aqui nessa rota de fuga com jovens, estudantes, fugiram dos militares. Passaram fugido por aqui. Os militares entraram, lacraram as portas, concretaram tudo. E os jovens não se sabem onde estão. Se estão lá ou se fugiram por outra porta. Eita. E aqui é onde caíam os depósitos lá de cima, que nós vimos. Dá pra abrir? Dá, não. Não. Será que tem depósito aqui, Ivone? Não, não sei. Custa três mil reais pra abrir. Eita. Vamos pagar, minha gente? Vamos fazer uma vaquinha e pagar pra ver se tem dinheiro. Não, não sei. Eita. Vamos lá. Eita. Eita. Hoje eu vou poder visitar 5 andares de exposições temporárias e mais 5 andares que contam só a história do prédio além do terraço. É muita coisa. Olha minha gente, arte. São Paulo trazendo tudo. Olha que coisa linda. E aí 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 E esse já é o andar que começa a contar a história do prédio. Na verdade eu tô indo de cima pra baixo. Esse é o quinto andar. E vou descer aí pra ver toda a história do prédio para o Santander. Olhando pra cidade. É a sala do presidente. Linda. E aí E aí Que bizu! Que bizu!